Minas Gerais, comprar ou alugar um belo vestido e acessório de festa, o que você acha? Comprou ou alugo? Se você tem essa dúvida, preste atenção nessa matéria. Recebeu um convite para ir naquela festa, não quer repetir de look e gastar pouco? A gente mostra como. Novamente, estamos aqui com a nossa personal style, Tatiane Maforte, e ela vai ensinar para a gente como gastar pouco e também ir linda sem repetir de roupa. E aí, Tati, tem como fazer esse milagre? Tem, tem como fazer alugando. Aí, a loja de aluguel é uma excelente forma de você não gastar um dinheiro muito alto. Tipo assim, a partir de R$ 180,00, você consegue um look para você no casamento, numa formatura bem legal. Na loja de aluguel, a gente consegue fazer os ajustes para você, aí coloca o vestido certinho, faz a barra, faz lateral, faz manga. Então, aí você tem todo um auxílio em cima disso. Aí a gente faz tudo para você. Fica top! Bom, e uma das coisas também que a gente pode falar, eu com propriedade por ser mulher, é que a gente talvez, comprando um vestido que realmente sai mais caro e a gente não quer repetir, a gente também precisa de tentar entender qual o acessório que combina com o vestido. E aí, Tati, aqui também eles conseguem encontrar isso? Consegue. A gente tem as clothes, as bolsas, né? Que tem de pedraria, tem de pérola, tem várias opções também. E aí a gente vai colocando junto, porque é bom você colocar combinando com o sapato, com o acessório, tudo vai combinando entre si. Então, aqui tem as pessoas que podem te auxiliar nisso para você sair arrasando. Arrasando! Bem, o telefone da nossa querida Tatiana, que está sempre atendendo as nossas demandas aí, é 3441-2594. O WhatsApp da querida Tati é 98366-2300. Visite também o Instagram, arroba Celebrar Moda Festa. Fique sabendo de tudo aquilo que é novidade no Facebook, né? Celebrar Moda Festa. Visite as redes sociais. O endereço da Celebrar é na rua Silvio Menicuti, número 720, no bairro Castelo. Tati, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho que você tem pela Alterosa Alerta aqui, por atender tão bem as nossas telespectadoras, as nossas demandas aqui. Agora!